Se sentes dentro de ti a vontade de amar Em gestos que criem fonte A audácia de sonhar Mais longe dos horizontes E o apelo a escalar Cada vez mais altos montes Cada vez mais altos montes Ah, então Seis em ti um pedacinho de Deus Tens rumos certos no coração Desperda o sonho Tens em ti os céus Liberta a vida da palma da mal Faz desses rumos os caminhos teus T.B.P. Percebeste Essa missão Se sentes dentro de ti Sempre é sede de gritar O nome da liberdade A coragem de falar A palavra da verdade E a servir participar Na construção da cidade Na construção da cidade Ainda Ainda Tens em ti Tens em ti Um pedacinho de Deus Tens rumos certos no coração Desperda o sonho Desperda o sonho Tens rumos certos no coração Obrigado.